ai vamos começar mais um vídeo aqui galera com essa linda linda, 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 morena está aqui meu parceiro menino dos Imbu também cadê seu chapéu Imbu? a nossa é linda, nossa é linda ele Imbu olha aqui que meu cabelo não caiu pega seu jacumba? não, tu vai se apaixonar por ele tu vai se apaixonar por ele é filho de rapariga frio cadê, cadê, cadê rapariga você que é uma rapariga estou brincando você viu como meu cabelo caiu? foi mesmo? sim ele está comendo meu cabelo, está apaixonado? estou não e ai meu namoro, não estamos namorando? estou não, eu nunca namorei já estão começando com palêmica não, palêmica não, palêmica quer um vídeo normal de Brogues olha de palêmica porra eu não me envoio de palêmica as palêmicas que engordem tu está se joelhou meu irmão, tu está ajoelhado porra eu vi o vídeo agora mexeu com meus sentimentos eu estava bêbado mano está cheio de brilho aqui, por que? que bêbado Imbu que vergonha meu irmão está cheio de brilho aqui, está brilhando por que será? sei nessa não, o que está brilhando é aqui ó eita vou parar a boca desse maluco bêbado 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 bora fazer um desafiozinho bora fazer um desafiozinho aqui bora, chega aí bêbado bêbado mongela na festa vamos cada um vai eita mano de fumar só porque essa gente vai com o salato de ouro vai falar qual é a parte do teu corpo que mais gosta e por que entendeu? agora vamos supor uma duas duas três quatro nós somos três não, divide em três uma duas três fechou eu quero essa parte daqui ó daqui para cima eu quero a de cima para cá não, então eu quero a de cima para baixo não ó vai, vai menino Imbu, vai vai, tu começa por mim por que? ele entendeu ele entendeu tu ficou com essa parte aqui ó ele não vai ele não vai não eu gostei porque coxinha apareceu um pouquinho de coxa, tá ligado? é vou dar um pouquinho da minha coxa para o Joel eita ela vai dar a coxa ao Joel aquela vai dar o Diogo hahaha 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 ai eu saio ganhando né o que vai lá o que vai lá o que vai lá eita esse menino Imbu tá solto demais caralho demais tu não era assim não meu mano essa parte é minha se vir com a sua ou seu porra não, a daqui a tomara a festa rapaz eita eita vamos trocar dois ah não só trocar na minha parte se quiser ou não não assim não sei ai 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 olha o pintinho da galinha pintada a galinha pintada deixa o pinto aqui a galinha pintada tá mole que menino ai que menino mas por que que eu escolhi essa parte eu escolhi não o seguinte é eu hahaha é que tá bronca hein bô é porque você tá pelada é porque é porque me esquenta ela é porque me esquenta então Joel oh vem vem pra cá eu posso dizer é Joel eita ele tá cheiroso viu santo cheiroso porque ele banhou hoje depois que ficou o blogueiro influenciado tá cheiroso tá bonito é porque eu peidei na internet todo mundo é bonito né quando entra na internet é o galã é o antigamente era feio pra desgraça nós éramos o Zé Ruelo não tinha quem bebesse com nós com quem saísse depois que eu tô na internet agora tá sendo que eu tava com saudade chega ele chega ele não mas não ficava não quando pega macho não é porque eu passei só aqui ó é que eu sabia que eu sabia que eu sabia tá com saudade Joel do que? tu quer fazer o desafio ou dá estilo nela? eu quero fazer o desafio então aí é isso daí gente meu vídeo aparece de tudo que é menino do embu se fosse se tu no caso é suposição se ela no caso eu passei ela tá eu ficasse com ela calma calma aí calma aí eu desgraçado ela ia ser essa parte desgraça ela ia assim ó ei calma aí calma aí e assim ó vai entrar a minha parte não mano não mas vamos te dizer que a mulher não vai que ela lá rapazou no caso é se nós formassem um casal né no caso um casal tu nem tu nem tá sabido tu não tá nem sabido do outro tu não quer namorado não infeliz é só uma suposição sim entendi tu ia apoiar eu com ela depois ia dar ver no topo não sei por que? não apoiava mano não apoiava não apoiava? já quer entrar a dela aqui ó não ela é de nós não não eu não quero vamos conversar apoiava não não apoiava não ele quer carregar tudo meu mano tu tá vendendo as ideias eu não quero carregar você eu só quero é só uma suposição cara apoiava mano parece que ele tá mais alto não apoiava pelo vídeo tava um e você Joel? apoiava que negócio? no caso assim só para tu me dar um selinho agora não não rapaz o que é isso rapaz essa amizade a gente desembuda com ciúmes a gente desembuda com ciúmes não não a ração é só essa parte aqui a parte da boca é do Diogo é a parte do Diogo entendeu? ah então roda o que é que eu posso pra fazer? só outra só essa relaxa vou pegar as coisas a pior não é só um selinho não é só um selinho né é na amizade graça o que mais? é muito rápido é o selinho de ciúmes não eu ia dar uma boca eu te matava o menino do Ibu eu ia te matar o Ibu ele vai dar selinho que eu vi nos vídeos coloca a língua ele vai dar um coloca a língua vamos ver se ela tá com a língua não testa com o Joel testa com o Joel testa com o Joel faz teu nome Joel não testa com o Joel eita bora vai bora vai 5 segundos né cada rio 5 segundos pode ser? 5 segundos pode é com você ai o que você tacou aqui? onde você tacou esse dedo? ele tá com o dedo na minha boca ah e na minha também pegou aberto eu desculpa bora meu menino onde foi que tu botei esse dedo aí? você tacou mão na bunda? esse beijo aí nunca é ele você tacou mão na bunda? você tacou mão na bunda? não é mano sai dessa broca de vizinho tem gente não valeu nele colocou a coisa eu nem senti direito eu tacou mão na bunda calma não é frieza meu irmão só atrapalhar uma coisa dessa é que nem eclipse vem cá vem cá vem cá eu virei padre de festa junina eu posso conceder os dois porra agora de verdade vai lá não é o mesmo dedo não me dá um beijar quatro não é o que sai esse padre é muito pacheco agora é o seu cozinho vai 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 ah não não aqui é tomar na festa só o telinho só o telinho só o telinho só o telinho na boca não ele é meu irmão meu amigo e tudo dá um beijinho no rosto então no rosto sim na cabeça eu considero mais na boca do ralhão na boca não tem cabelo não os cabelos de calopsita ferro aí projetinho aí agora tem gente verificar com o chapéu se tiver um projetinho aí de cabelos é um parcerado meu cabelo pode se tiver um projetinho de cabelos bom aí meu irmão tô precisando Diogo vamos rachar a monetização desse vídeo aí rachar pô vai dar muito bom vai não não vai rachar nada não vai rachar o dólar pô tá dando bom né Diogo tô ligado pô então bora encerrar o vídeo tá ganhando vinte mil por mês ele tá achando que é o AdSense dele né ah não ele tá querendo comparar com ele tá querendo comparar quem era Diogo né mano ganhava cinquenta contas na Gilquira hoje ganhava vinte mil contas por sete dias mano que eu sei tomar uma desação tá boa mano sai daqui mano então deixa o like aí galera se você gostou desse vídeo é nosso que agradeceu só eu vou deixar assim ó calma aí calma aí calma aí só a tropa deixa o dislike vou dizer calma aí a gente toma cheio de todos os blocos viu não esquece galera ele quer me comprar esse canal aí todo mundo deixa o joinha aí e eu e Diogo não tem rivalidade que a galera tava pensando aí eu sei que ele levou umas mensagens mesmo que você tá levou ou não é um pouco mas que hoje é ruim pra lá e depois eles vão pra cá né a gente não tem rivalidade cada um por seu lugar e eu e Diogo sempre sabe e aí esse é o vídeo felix a prova deixa o dislike deixa o dislike agora e aí e aí e aí e aí e aí e aí